Eu sou da crença que a vida é uma só, a vida é curta pra caramba, seja o que for que você vai fazer, você tem que fazer de uma forma intensa, seja o que for que você vai fazer, esteja muito preparado, porque a porta só abre uma vez, se abre, se abre cara, então a hora que você entrar, irmão, você tem que entrar com os dois pés na porta pra fazer aquela porta nunca mais fechar. Eu sou da crença que a vida é uma só, a vida é curta pra caramba, seja o que for que você vai fazer, você tem que fazer de uma forma intensa, seja o que for que você vai fazer, esteja muito preparado, porque a porta só abre uma vez, se abre, se abre cara, então a hora que você entrar, irmão, você tem que entrar com os dois pés na porta pra fazer aquela porta nunca mais fechar. Eu sou da crença que a vida é uma só, a vida é curta pra caramba, seja o que for que você vai fazer, seja o que for que você vai fazer, esteja muito preparado, porque a porta só abre uma vez, se abre, se abre cara, então a hora que você entrar, irmão, você tem que entrar com os dois pés na porta pra fazer aquela porta nunca mais fechar. Eu sou da crença que a vida é uma só, a vida é curta pra caramba, seja o que for que você vai fazer.